Olá querida amiga, que alegria ter você aqui. Eu sou Jaqueline e tenho algo muito importante para te dizer. Deus tem um propósito para você. A nossa vida muitas vezes é marcada por momentos difíceis, de aflição, de tristeza. Às vezes os primeiros capítulos da nossa história são marcados por momentos de trauma, de dores. Mas Deus tem um plano para você. E os planos de Deus são de paz e não de mal. Existe um personagem na Bíblia muito especial e o nome dele é Moisés. Moisés também teve sua vida marcada por aflição, por tristeza, por dor. Mas Deus esteve ao seu lado o tempo todo, porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Assim como tem na sua. Moisés com a sua história nos deixa duas grandes lições. A primeira é que todos temos um propósito. E a segunda é que Deus quer nos ajudar a conhecer esse propósito. Deus virou a página na vida de Moisés e ele quer mudar também a sua página. Ele quer construir um novo capítulo. E isso ele deseja a cada dia estar ao seu lado. Jesus muito em breve vai voltar, nos levar para um mundo superior, onde não vai haver mais tristeza e nem dor. Mas hoje, enquanto isso, ele quer estar ao seu lado. Ele quer estar presente. E por isso, ele quer dar propósito à sua vida, para que a sua existência tenha significado. E você receba a recompensa futura. Você o aceita? Que Deus te abençoe. Que o propósito dele se cumpra em sua vida. Um grande abraço. Que Deus te abençoe.